O que é o campeonato alagoano de futebol digital? O campeonato de futebol é de verdade, mas ao invés dos pés e das chuteiras, os atletas digitais usam as mãos e os controles para dar dribles e marcar gols. 56 inscritos participam do campeonato organizado pela Federação Alagoana de Futebol Digital e Virtual. Quem vencer ganha um Playstation 3, um dos videogames mais modernos e ainda garante vaga para o brasileiro. O campeonato brasileiro hoje, ou desse ano, 2012, vai ter premiação de 10 mil reais para o campeão. É uma brincadeira que está virando algo profissional, né? Isso, aqui no Brasil já tem alguns atletas que já são patrocinados, eles vivem para ficar treinando e disputando campeonatos. A idade mínima para participar do torneio é 12 anos, mas se você pensa que videogame é coisa de criança, se enganou, hein? Quase todos aqui tem mais de 20. Os times escolhidos por eles são os melhores do mundo. Os jogadores também. E antes da bola rolar, ainda é preciso ajustar o esquema tático. A gente gosta de adaptar ao estilo do jogo de cada um. O cara que joga mais ofensivo, quem joga mais defensivo, então, no que você é melhor. Então, você tem que adaptar o time e colocar para que ele fique bem posicionado para fortalecer as suas melhores características. Aqui a torcida não fica na arquibancada, não. Assiste tudo de pertinho, quase na beira do campo. Ou melhor, das televisões de LED, que deixam os gráficos ainda mais reais. É mais ou menos isso mesmo, a gente está ali controlando o jogador, tendo aquela emoção. É praticamente ver um jogo de futebol ao vivo. E depois de alguns minutos, sai o primeiro vencedor. A emoção é igual a de quem vence uma partida num gramado de verdade. Não importa se é no campo ou na TV, a emoção é a mesma. A emoção é igual a de quem vence uma partida num gramado de verdade.